Meu nome é Glauciane, nós somos da editora UFLA, a editora da Universidade Federal de Lavras. Nós temos várias publicações técnico-científicas em várias áreas. E temos aqui algumas publicações na área de café, qualidade de café, planejamento da propriedade cafeira, pós-colheita do café, semiologia do cafeiro. Temos também várias publicações na área de genética, algumas na área de meio ambiente, também na área de solos. Temos livros em várias partes do Brasil. Nós fazemos nossas vendas através do nosso site, www.editora.ufla.br E vendemos também na livraria do campus da Universidade Federal de Lavras. E se alguém se interessar, mais informações no telefone 3829 1551.